O que tal, viga galera do Youtube, sejam bem-vindos a mais um episódio de Spider-Man Vamos dar continuidade aqui, nesse jogão aqui Vamos aqui mais ou menos, quase finalizando o jogo Peter, estou tentando ligar para você o dia inteiro, você está bem? A fuga da prisão virou a cidade de ponta cabeça Eu estou bem May, estou seguro Estou mais preocupado com você Ah não, não me venha com essa conversa, o Fest é o lugar mais seguro da cidade agora As outras sedes mais ao centro? Nem tanto, mas estamos seguros e protegidos aqui Tomara que continue assim, apareça por aí quando puder May, te amo Também te amo Peter Seguinte Enquanto não apareceu a missão principal, vou fazer uma secundária aqui Vamos bater lá Já testaram galera que agora estou gravando com áudio aqui Tempo em galera Bem difícil gravar com o microfone É difícil gravar com o microfone É difícil gravar com o microfone Ei, Spider-Man Spider-Man Mais um monte de estudantes desaparecidos O clube de debate não apareceu para reunião hoje, todos desapareceram juntos Um ataque coordenado, a situação está ficando cada vez pior, onde viram eles pela última vez? O presidente do clube, Harold, apareceu nas fotos da nuvem de um turista Meringão Com certeza é a ponte do Brooklyn nessa foto Meringão Com certeza que vai ser mais ou menos aqui ó Então, vou fazer uma ok Correio dada e mais perto com certeza é a ponte do Brooklyn nessa foto chegando e aí devem ser eles o caminhão tá vazando combustível se ele explodir vai atingir o quarteirão inteiro estão gerando faíscas a cada vez que atingem um capitão vocês não tem nada melhor pra fazer do que se explodirem? não atirem! Se atirar o seu caminhão pode explodir vai feliz caso não tenham entendido combustível e inflamável são a mesma coisa muito obrigado sabia que o que eu tava fazendo era errado mas não conseguia me controlar bem típico de um estudante universitário vocês vão ficar bem agora ok excluída aqui a missão vou tirar uma marcadora aqui do marco os fugitivos da balsa voltaram a agir estão atacando as delegacias de polícia meus homens precisam de ajuda agora vá até um lugar alto da cidade e eu explico já tô indo é um Octave? não dois lacaios dele ainda estamos procurando doutor eu vou ser sincera ele me dá muito medo deve ser o super vilão mais inteligente que já entretei por isso tô preocupado aguenta a coisa capitão é uma viagem rápida até lá rs caramba pra cá nosso ultimo vídeo né o doutor Octavius ai deu uma louca nele ai E soltou os arcos inimigos do Spider né, como o Elétrico, o Scorpion, o Rhino, o Gavião lá Ok capitã, estou pronto, pode falar. O Rhino está atacando a delegacia de Upper West, o Electro está na Upper East, precisamos que você vire o jogo, qualquer um serve, os dois lugares estão na pior Eita, vamos lá Dá um cais aqui ó Caramba Tinha cara no freio Peter, você está disponível, precisamos de ajuda na filial do Festa perto do Centro O Centro de Veteranos no Harlem? O que foi? Os homens de Ryker exigem comida e suprimentos, os funcionários estão protegidos, mas precisam de ajuda, o Miles e eu estamos indo lá evacuar a equipe Não faça nada antes de eu chegar, May, encontro vocês no Harlem A May parece exausta, espero que ela não esteja doente, tenho que ajudar a Yuri e depois ir para o Harlem Eu vou atrás do Rhino Caramba, eu comecei a acertar o cara, mano O homem está louco mesmo na cidade, hein Yuri, estou chegando na delegacia do Upper East Ótimo, o Electro e os demônios estão prendendo, meu pessoal A situação é complicada, você vai entender quando chegar lá Yuri Watanara, rainha do suspense Todas as unidades relato de um ataque a um posto de suprimentos Dirijam-se ao Miles e ao Miles Olha, está louco mesmo esse cara Um doido para me acertar Olha aqui ó, o Electro Veículo policial precisando de apoio imediato Solicitando agentes em New York Isso não é bom Os transformadores estão carregando o prédio, prendendo a polícia lá dentro Yuri, complicado o apelido Eu vou ter que desativar os transformadores para soltar o demônio Mesmo se conseguir, eles vão precisar da sua ajuda com os demônios Para isso que eu estou aqui Pronto para servir todos os seus desejos com eletricidade e demônios Outro Alto quatro destas porcarinhas Outro, está aqui em cima lá Caramba Surtou o próprio companheiro Mais um Nós já foram, faltam 3 Dara, não senti nenhuma falta de lidar com as estratégias de super vilão do Lex enquanto ele estava na balsa Prender a polícia com uma rede de transformadores diretinha? O que faz isso? Beleza Cadê o outro? Ah, tá lá embaixo Pronto 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 Come on, hurry! Come on, come on! Please! Come on! Come on! Stand your ground! Yuri, o Hino tá em movimento, mas antigos hóspedes da Riker estão atacando suas barricadas policiais. Eu vou equilibrar o jogo. Isso. Se as barricadas caírem, o pessoal que está dentro já era. Eu nunca vi o Hino fugir de uma briga assim. Ele deve estar recebendo ordem do Dr. Octavius, fazendo ataques rápidos contra as equipes de emergência na cidade. O que é mais difícil, hein? O que é mais difícil, hein? Vamos lá. Deve ser no alto aqui. Não é? Não. O que é isso? oi 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 não vou admitir isso deixa comigo o teto limpo oi 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 E é só pra mim, eu me sinto zonjeado e horrorizado. Caramba. Me livrei dos fugitivos da Raid. É a vez dos passarinhos da ceima. Ok, vem cá vem. Aqui hein, tem que morrer agora. Mais um. Eu tô infeliz. Eu tô no cara mano, eu não sei onde o cara tá. Aqui ó. Ah é, tem que ir lá. Peter, graças a Deus, precisamos de você no centro de veteranos. Cadê você? Eu me atrasei. Você tá bem? O que tá acontecendo? Os detentos atearam o fogo. A gente tirou os funcionários do prédio, mas a meio miles ficaram presos lá dentro. Eu tô tentando achar um jeito de entrar, mas o fogo tá espalhando muito rápido. Fica onde você tá MJ, eu cuido disso. Anda Peter, anda! Cé coisa Executive. O que rápido possível? Está chegando. Caramba. Foi isso. Eu te peguei. Aguenta firme! Te amei, você tá bem? Vai pra janela! É muito longe! Espera aí! Só se prepare! Anda, seu monte de... Anda, May! Eu te ajudo! Ai, meu Deus! Vai! Vai! Miles, vem! Não! Oh! Miles! É sempre um Spider-Man! Pronto! Pronto! Ah! 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 Meio! Ami, tá bem? Tá todo mundo bem! MJ. Se não fosse você e o Miles... Eu teria... Morrido! Assim como nas mil vezes que você me salvou. Com certeza eu ainda te devo algumas. Que esperto! Ai, desculpa eu ter estragado as coisas, é que é difícil ser a pessoa que é resgatada o tempo todo, sabe? Às vezes eu é que quero resgatar. Me desculpa por ter feito você sentir que não podia, ainda somos parceiros? Sempre. Oi, então eu não sabia se você gostava com gás, sem gás, mineral, das montanhas, então eu peguei uma de cada. Eu tô atrapalhando? Não, a MJ, a senhorita Watson e eu estávamos discutindo estratégias. Estratégias? Isso mesmo, a cidade tá em perigo e precisa da nossa ajuda. Toda a nossa ajuda. Então tá, vai que é sua, chefe. Beleza. Dividir e conquistar. Senhorita Watson, precisamos do antídoto pro bafo do diabo. A Oscorp tá desenvolvendo alguma coisa, mas não tem como eles protegerem do Octavius e do Lee. Nós temos que encontrar e proteger a cura. Vou procurar algumas pistas. Miles, você tem que ser os meus olhos e ouvidos no festa. Se der alguma coisa errada, me liga. Nós temos que manter o lugar e o pessoal dali seguros. Tá, pode deixar. O que você vai fazer? Uma gangue de loucos fantasiados tá destruindo a cidade aos poucos. Tá na hora de retribuir o favor. Tá bom. Aí, calma. Como eu te ligo? Você tem tipo um celular no seu... No seu bolso, sei lá. A senhorita Watson te dá meu número. Boa sorte, equipe. Tem o número dele. É a namorada do Spider-Man? Seria tão legal se... Vai, Sherlock. Me mostra o que tem aí nesse seu buffet de águas. Acho que o Miles matou a charada. É a sua namorada? O Miles tá vigiando festa. A MJ tá atrás da cura pro bafo do diabo. E eu vou focar em encontrar o Otto. E parar o que ele estiver planejando. Yuri. A gente tem que rastrear os grandões. Ainda nada do Octavius? Não, nada. Os legistas nem conseguem fazer uma varredura da Times Square. O departamento todo está doente, menos um estagiário. Talvez eu consiga achar alguma coisa. Eu te conto o que descobri. Esses caras aqui. Sabe do que eu gosto de você, garoto? Você tá sempre me liberando. Puxa vida, valeu aí, seu stalker medonho. Pode me chamar de Taskmaster. Porque você fica me tascando testes? Tá muito na cara esse nome. Tem um grupo de personagens cometendo crimes pela cidade. Esses mercenários não seriam os seus mercenários, né? Não. Só sei que estão sendo bem pagos pelo trabalho. A menos que você os impeça, claro. O que você ganha com isso? Eu posso observar. E aprender. Desafios. Não vou fazer esses desafios, não. Vou colocar mais aqui na missão principal. Que eu quero estar trazendo no canal aqui o Spider-2. O Mano Morales, né? Que é da possibilidade, né? O Spider-2 andou demonstrando indícios de dupla personalidade. Ha! Isso é um disparate. E uma tentativa clara de fazer com que ele saia impune. Só um imbecil acreditaria que uma hora ele é o senhor positivo. Ajudando gentilmente os pobres. E do nada vira o senhor negativo. Explodindo tudo e espera um pouco. Mr. Negative. É ótimo, Jared. Genial. Pode patentear agora. Ha! Como eu estava dizendo, o lado maligno de Martin Lee, ou como todo mundo o chama agora, Mr. Negative, é o verdadeiro culpado pelo atentado à prefeitura. Ok. Vou ficando por aqui, Glenn, então. Até a próxima. Falou! Play Station Play Station